Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Eu estou meio escuro aqui, que eu não coloquei a iluminação aqui de frente, mas é um vídeo bem curtinho, para lembrar para vocês que nós vamos ter a nossa live sexta-feira às 19h, eu já coloquei aí o título da live que vai ser. Nós vamos aprender a identificar os caminhos de tensão dos transistores e dos CIs de uma TV lá dos anos 80, inclusive era um televisor que tinha na Escola Aladim, tá bom? Então a gente vai fazer esse exercício junto amanhã. E amanhã também, pessoal, eu vou divulgar para vocês a nossa promoção, super promoção do Dia dos Professores. Dia dos Professores, é dia 15 de outubro. Vocês vão me dar alguns presentes, Dia dos Professores, e eu vou dar uns presentes para vocês também, tá bom? Então amanhã eu falo para vocês o que vai ser a promoção do Dia dos Professores, dia 15 de outubro, tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui amanhã, amanhã eu divulgo para vocês o que vai ser a promoção, ou as promoções, tá bom? Então, por enquanto, muito obrigado, e amanhã nos vemos aqui no canal. E aí E aí E aí